E aí, Mentos, beleza? Sumido, hein, mano? Mentos, mentos mandou um salve lá pra tu, né? É, salve, meu querido. Vamos onde? Vamos onde? Ah, o Mentos XX é o nome dele? É, que jogou com a gente. XX Mentos. Não lembro, não lembro. É, isso mesmo. E aí, Monk? Aí tu fica bolada, né? Não, aí eu fico bolado, aí eu nem digo nada. E para com isso. Ai, tem, meu. Oh, man, não tem algo. Can I finish? This is your first game. Toma. Por favor, saquen clip de eso, tio. Por favor, que alguém saque clip de eso. Que alguém o saque, por favor. Se me cair alguém no stream, tio. Sempre passa essa coisa quando ninguém que me haga clips. Que mochazo se ha llevado. Não. Transcrição e Legendas Pedro Negri Sir Lancelot, thank you. That is a great idea. Hold on, let me just do that. I'm gonna get underneath my desk. Ow. I need my phone light. I need my phone light. I can't reach it. Okay, we got it. Okay. My favorite. So, nice shot. Nice, nice, nice. Holy shit. O que é isso? So we go Right, left, right, right That's what's up Right, left, right, right Oh Come on Come the fuck on De pute Wesh il a voulu me bloquer, il m'a mis aucune balle gros Il est trop nul Je sais pas s'il avait une scar, j'avais eu un truc gelé Ah d'accord il avait un digueule It's over It's over It's over Eu sou de 32, 42, espere, eu tenho ele, GG, vem comigo, tem um sniper, ok, ótimo, até ele disse que era engraçado. Se inscreva no canal. Ok Então eu sou uma sorte de ter um regalinho Quem é? Creed! Eu morro, eu quero Grazie Senhor Creed, salve, grazie mille Aspettate ragazzi Um beijo para você, grazie mille Benvenuto Como você se sente? Apenalim biraz şu oyuna Daha iyi nasıl oynarız acaba? Furkan'ım bak şimdi Yizdi Furkan'ım gördün mü? Furkan'ım İşte bu kadar Finish ito Buna ne diyorlar biliyorsunuz Türkçede Buna ne diyorlar Eu não sei se você tem a free shotgun. Eu não tenho a shotgun. Eu não sei se você tem a free shotgun. Eu não sei se você tem a free shotgun. Ele tem a free trash. Meio, realmente, ninguém é melhor. Eu não sei se você tem a free computador, porque eu sabia o que ia acontecer. E não é normal que um computador de 7000€ funcione mal e não consigo passar. Vale, por favor, quero ver como leches o conseguido fazer, porque isso me pica bastante a curiosidade, eh? Me pica bastante bastante a curiosidade de saber como leches o eu fiz para repetirlo exactamente igual, sabeis? Vale, isso é exatamente o mesmo. Se salto directamente em Diagonals, me dá mal. Isso não é o CIRCLE OF LIFE, é isso? Eu matou isso. Isso foi 10 de 10. Estilo que está aí dentro, Reku. Ajusta aí. É, é, é. Acaba de tomar o sorbeto, ou seja, tem 2 ratos pulos. O Reku está no apuro, Taylor. Puro, é que se matou. É que eu também estou com uns quantos. Ele está morto? Não, ele está morto Cuidado, cuidado, cuidado Tápate o techo que te vão disparar da montanha Boa, isso foi rápido Sim, todo mundo faz, Malte Mas é a pergunta, em qual espaço?